Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A gente rima aí no final até deu te leak Se achou legal quando todo mundo gritou Pena que uma pancha que cê não encaixou Galera, é hora de dar tchau Teletubbies pessoal Eu diria a City, pior que seu ataque É só o Diogo escolhendo o beat A gente rima, hoje cê se inspira Tô no enredo, nome do beat Hoje cê voltou pra house mais cedo Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco Quem achou que Gomes foi superior nesse ráudio? É os dois hein, tem que falar os dois É, nos dois ráudio Dois ráudio Dois ráudio Calma a boca de hoje Barulho pra batalhão Você é um ótimo professor Vai, vai, vai Eu não aguento Quem acha que o Gomes foi superior Nos dois ráudio? Barulho Diferentemente Quem acha que o Luffy foi superior? Faz barulho Luffy Gomes Jurados Três, três, dois, um Tríplice Deu mais Gomes Dois a zero Muito barulho para o Luffy Dois Tchau 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 Tchau